Olá, meus irmãos, eu quero ler com vocês no livro de Jó, no capítulo oito, verso vinte. Eis que Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Amém. Esses dias eu vi uma entrevista que não deve ser tão antiga, eu não me lembro agora quando foi feita. É com o nosso senador, Romário, e eram perguntas das mais variadas, sempre relacionadas ao futebol, não ao cargo político dele. E ele, no meio de uma das perguntas lá qualquer, ele fez um comentário muito curioso e verdadeiro. É verdadeiro, não sei pela sua intensidade, mas pela linha de argumentação. Ele disse assim, olha, eu acho que você comentar isso de futebol é a profissão mais fácil do mundo, porque você comenta o fato depois que aconteceu. E é verdade, ele não foi além do seu argumento, mas eu poderia dizer que é fácil, porque você comenta pós-fato, você levanta uma outra possibilidade, que você não vai poder provar, nem ninguém vai dizer que está errado ou não. E como o fato que você critica deu errado, bom, pensa-se que a sua proposta seja verdadeira. E assim você caminha. A questão, meus irmãos, é que analisar fatos antes de que eles ocorram ou no processo de decorrência deste fato, sem a sua consumação, é algo extremamente difícil. E essa é a lógica correta aqui do amigo de Jó, que faz esse discurso, humildade. Deus não rejeita o íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Mas por que isso? Por que esse argumento é tão interessante? E ao mesmo tempo é um argumento difícil para nós. Porque o íntegro, quando está sofrendo situações, está sofrendo como malfeitor, nós tendemos a olhá-lo como malfeitor. E ao contrário, quando o malfeitor está sendo abençoado, as coisas estão dando certo na sua vida, na sua família, nos seus negócios, a sua saúde vai bem, então nós tendemos a olhá-lo como íntegro. Porque nós analisamos, muito precipitadamente, as consequências. Se o íntegro está sofrendo maus tratos, talvez ele não seja tão íntegro assim. Se o malfeitor está colhendo frutos, que nós imaginamos que seriam próprios do íntegro, então não é um malfeitor, é um juiz errado que fazem deles, são calúnias. E esses tipos de julgamentos são precipitados. A questão, para nós, é que quando nós passamos por adversidade, pela nossa fidelidade a Deus, pela busca de honrar a Deus, de ser coerente com a sua palavra, nós devemos acalmar o nosso coração em Deus. Íntegros, absolutamente, nenhum de nós o é. Podemos ser a luz da perspectiva de outros homens, como nós, que também somos pecadores. Mas a luz, o Deus perfeito, todos somos pecadores. Mas nós podemos falar aqui de integridade circunstancial ou em casos específicos. Casos específicos. Então, isso traz um conforto para nós. Se passamos por adversidades, se passamos por aflições, pela nossa fidelidade a Deus, as pessoas poderão entender que aquilo é uma consequência do pecado. Mas nós sabemos, nós estamos seguros em Deus, que Deus não rejeita. Deus não nos rejeita, Deus não rejeita o íntegro. E, ao mesmo tempo, quando nós temos consciência de nossos pecados, estamos ludibriando pessoas, estamos levando vantagem desonestamente e as coisas estão dando certo, não pensem que isso é bênção de Deus, porque Deus não toma pela mão os malfeitores. As situações episódicas, circunstanciais de nossa vida podem nos dar uma interpretação errada da realidade. Mas nós precisamos conhecer a nosso Deus, saber que o nosso Deus é justo, é misericordioso, é amoroso e é santo. E Deus não nos rejeitará jamais em nossa integridade. E jamais também Deus nos tomará pela mão se nós estivermos fazendo algo contrário à sua palavra. Então, busquemos viver em integridade diante de Deus, independentemente das circunstâncias, sabendo que Deus não nos rejeita. Pelo contrário, Ele nos toma pela mão e nos conduz. Que Deus nos abençoe. Amém.